É oficial a comunidade de Minecraft tá em guerra, e não é uma contra a outra e se encontra propriamente a Mojang. Nesse vídeo aqui eu pretendo convencer vocês a se juntarem a nós, e quando eu digo nós, somos nós. Os jogadores de Minecraft que iniciam o mundo em jogo depois de 10 minutos, param de jogar e volta com esse ciclo aí 2 anos depois. Mas que sempre desejam que o Minecraft prospere e melhore. Na verdade eu tô me superando porque eu criei um mundo hardcore e eu tô jogando bastante. Eu tenho até uma fazenda, sim, sozinho, eu não tenho amigos. Mas o que que tá acontecendo? O Minecraft você sabe bem que mesmo ele sendo uma febre é o jogo mais vendido na história toda. Não é um jogo assim que tem tantas atualizações. Tudo bem, o Nether tá diferente, tem boss novo e sei lá o que. Mas essas atualizações realmente demoram anos pra sair. E eu nem tô falando no sentido figurado, realmente demora horrores. E tem uma coisa que acontece todos os anos que é a Mob Volt. Sinceramente eu nem sabia muito da existência disso porque mesmo a mano Minecraft sabe eu tava meio distante. Mas eu fiquei sabendo agora até porque eu ando jogando bastante, sozinho. E essa Mob Volt é algo até mesmo que estressa. Acontece que quando tu tá jogando Minecraft, sabe, pode ficar bem sem graça. Eu montei a minha fazenda e tem o que ali, mano? Duas liamas, milhões de vaca, um porco e algumas ovelhas. E simplesmente não tem mais o que botar aí dentro. Parece que não tem mob suficiente no Minecraft, sabe, que permita que isso aconteça. E aí que entra a indignação. Porque no Mob Volt o Minecraft anuncia três mobs ali que tem potencial pra entrar no Mine. Eles mostram, é super interessante como que é o mob. E o que ele pode fazer, por exemplo. E é claro que isso é algo que hype absurdamente a comunidade. Imagina tu ter a possibilidade de votar, sabe, em algo ali que vai entrar dentro do jogo que tu joga. É realmente muito legal. Entretanto, em 2023 agora lançou mais uma Mob Volt. E as pessoas não aguentam mais isso. Porque é muito simples. Três ideias são apresentadas. Todas as pessoas votam, só que só um vai entrar. Um dos três mobs é escolhido e os outros dois são totalmente desperdiçados. Eles somem e basicamente ninguém sabe o que acontece com eles. E os mobs desse ano causaram ainda mais polêmicas, assim, porque pelo menos dois desses mobs aí, a comunidade meio que já tava esperando faz bastante tempo. Como o Tatu. Porque o Tatu dropa um item, cara, que tu consegue fazer armadura pro teu cachorro. Pois é, mano, armadura pro lobo, meu Deus. Faz quanto tempo que a gente sonha com isso? Tem zilhões de mods no Mine, sabe que tem isso, mas no Mine não tem por algum motivo. E agora pode ter. Entretanto, vem o segundo mob que também é bem importante. O Caranguejo. Que ele dropa um item, assim, que te permite construir mais longe. Por exemplo, se antes tu podia construir com três blocos de distância, ou seja lá quanto são, com a garra do Caranguejo ali tu consegue construir bem mais longe. E isso é algo que também já tinha mod, sabe, as pessoas estavam esperando faz bastante tempo. Ajuda muito na construção, é algo que tu vai usar, sabe, é essencial. E então começou agora uma revolução. A gente não quer escolher entre esses mobs aí, escolher só um deles. Se a gente simplesmente pode ter todos. A comunidade começou um abaixo assinado, já tá com mais de 380 mil assinaturas quando eu tô gravando esse vídeo aqui. Mas será que isso aí vai adiantar alguma coisa mesmo? Antes a gente continuava a mostrar o patrocinador, e sério, eu nunca vi nada igual antes. Sim, eu tô falando da Blaze, que vocês já sabem, não é investimento pessoal, é realmente pra te entrar e se divertir. Mas eu tô louco pra mostrar uma jogada que aconteceu dentro do Crash, que foi a coisa mais insana que eu já vi. É claro que pra te jogar aqui na Blaze, tu tem que depositar isso em maior deidade. Cartão de crédito e piques entra na mesma hora, tá bom? E piques, na verdade, tu pode depositar a partida em um real. Ou seja, com um conto, tu já pode jogar o que é bem legal. Tem vários jogos aqui, eles estão sempre lançando novidades, e olha só o que aconteceu que eu falei. Eu tava analisando o gráfico do Crash porque eu ia jogar, e eu acho que eu nunca tinha visto ele subir tanto. Se tu não sabe quanto mais ele sobe, mais multiplica. Mas tu tem que sair antes dele crachar, senão, obviamente, tu vai perder. Subiu pro multiplicador 10, pro 20, então pro 30. E a coisa mais insana que eu falei, olha só. Tinha uma pessoa que ela tinha jogado ali, mas ela não tinha saído ainda. Ou seja, ela tava multiplicando, mas se o gráfico caísse, sabe, ela ia perder. Quando finalmente a pessoa saiu, ela multiplicou por 56, imagina. 400 reais, mano, viraram 22 mil, isso aqui é insano. Certamente, eu acho que ela foi sacar e, sei lá, mano, comprar um carro. Então eu fui jogar todo empolgado ali, coloquei 500 conto, mas é aquilo. Nada é garantido, sabe, pode crachar a qualquer momento. Como eu não sou louco, passou no multiplicador 2 ali, meio seguro, eu já tirei. Porque pra mim, obviamente, tava de bom tamanho. Até porque logo depois o gráfico crachou, tem que ser esperto. Não é investimento, é diversão. Se tu quer jogar e se divertir, também usa o meu código Utopia que tá aí na tela. E tu vai ganhar vários benefícios, tá bom? Enfim... No passado, que eu não tava muito por dentro, como eu já falei, já existiram muitas outras mob votes. E eu olhando pro passado agora, vendo o que eu não vivi, eu percebi o tanto de coisas incríveis que eu poderia ter no meu joguinho, cara. Mas eu não tenho. Por exemplo, teve um ano que tinha dois mobs bem interessantes, sabe. Um que era esse mago aqui, incrível, que ia ficar nas montanhas de gelo. E teve a maldita votação, três mobs no mesmo ano. O mago se chamava Ice Logger, essa vaca aqui também seria bem interessante. Mas aí é que tá, o YouTuber Dream, na época que ele era absurdamente influente, coisa que ele não é muito hoje em dia, ele decidiu trolar o Mobivolt. E fez todo mundo votar nessa lula aqui, cara, que brilha. E sabe o que que essa lula que brilha aqui faz, mano? Então, eu acho que nada, sei lá, brilha. O Minecraft, na verdade, a gente perdeu a oportunidade de ter essa vaca linda. Ou o narigudo doidão aqui, gente, pra ter uma lula que brilha. Até mesmo nesse tempo, se eu tivesse mais ativo, sabe, eu teria me perguntado. Por que que a gente não pode ter os três? A comunidade, eu não sei se não pensava muito nisso, ou simplesmente não ficava tão indignada. Porque agora sim, ela ficou muito indignada. O abaixo assinado disso aqui, olha só. Acabe com o descarte de grandes ideias. O Minecraft ganhou popularidade devido às suas atualizações regulares e grandes quantidades de conteúdo. Isso já era em 2011. Agora, o Minecraft não é apenas o jogo mais vendido já lançado. Mas tem o apoio financeiro da enorme corporação Microsoft. Apesar disso, os jogadores recebem apenas uma pequena atualização de conteúdo a cada ano. Sério, mano, imagina só isso. Sabe, o jogo mais vendido de todos. E indo por cima, a fudendo Microsoft comprou a empresa. Era pra esse jogo aí, eu não sei, tá em 2050. Com 300 tipos de mob e coisas aparecendo na tua tela a cada segundo. O MobVolt provoca a parte desse conteúdo apenas um terço do que foi provocado. Diminuindo ainda mais o conteúdo da atualização. A tradução tá meio ruim, mas eu acho que vocês entenderam. Então, invocamos Mojang. Pare o MobVolt. Nós dê 3 mobs por ano. Se modders não pagos, conseguem adicionar seus mobs ao jogo alguns dias depois de serem anunciados. O mínimo que você pode fazer é acompanhar a frequência de conteúdo que tornou o Minecraft famoso. Isso aí vai parecer meio ridículo, sabe? Mas o que eles disseram é real. Geralmente, um ou dois dias, assim, depois que os mobs são anunciados. Pessoas que fazem mod pro Minecraft ali postam, cara, mods desses mobs novos aí. Se tu procurar no YouTube agora, tu consegue fazer o download, mano, de jogar com tatu. Com garanguejo, mano, com golfinho, com qualquer um. Não é de hoje que a gente sabe que o Minecraft, na verdade, sabe, vive muito por conta dos mods. Criar um modpack pra jogar geralmente é muito mais divertido do que jogar o Vanilla. Porque tem muito mais coisas adicionadas. Mas daí entra os argumentos, né? Que pra eles adicionarem tal mob, eles têm que pensar em todo o desenvolvimento. Pensar que o Minecraft também não é só pra computador, sabe? Mas pra console e celular. Eles têm que pensar também que vai fazer sentido no futuro. Mas mesmo assim, se eles já anunciaram esses três mobs aí, que um deles pode entrar no jogo. É porque certamente todos eles fazem sentido. E provavelmente todos também já estão minimamente feitos, sabe? Eles não vão começar a fazer agora. Eles já têm que fazer os mobs antes pra prever todas as coisas dentro do jogo. Então eles vão simplesmente pegar essas duas ideias agora, sabe, jogar fora. Tem um mod no Minecraft que é muito famoso mesmo, que é o Aether. Basicamente esse mod aí cria o céu na Minecraft, que na verdade é incrível. Algo que poderia também muito bem ter no Minecraft normal. E se vocês não sabem, o cara que era modder agora, ele trabalha realmente na Mojang. E ele meio que também respondeu as críticas que as pessoas estão fazendo. Porque o negócio é o seguinte, cara. Na Mojang trabalham mais de 800 pessoas pra vocês terem noção. E isso foi medido na verdade ano passado, pode ser mais agora, não sei. E os jogadores da Minecraft dizem que a Mojang não trabalha porque as atualizações são poucas. Então o modder respondeu que sim, que eles trabalham 8 horas por dia. Não sei fazendo o que. E que basicamente é muito mais complicado programar, sabe, e deixar do jeito que tem que ser. Do jeito que a gente pensa. Ele até mesmo deu uma lista e tudo mais. E eu entendo, sabe, é óbvio que não é fácil assim criar um jogo. Ou atualizar um jogo, cara, do nível do Minecraft. A ideia do MobVote pode ser boa, podia ser boa inicialmente. Porque criava um hype assim na comunidade. Todo mundo começava a falar sobre, sabe, a querer votar. Mas cara, pra começar, gera um monte de briga. Sempre dá a comunidade brigando, cara, e pra que fazer isso? Pra que tu quer criar uma comunidade meio que de ódio? Se é Minecraft, cara, se dá pra fazer algo diferente. A MobVote poderia ser, por exemplo, olha só. Ah, qual mob vai entrar primeiro? Mas os outros mobs vão entrar depois. Mas não é isso que tá acontecendo. Como assim? Ou eu não vou ter armadura pra cachorro, ou eu não vou ter a garra ali, cara, que faz colocar o bloco mais longe. É ridículo, eu quero as duas. Algumas pessoas falam que se colocarem todos os mobs que eles anunciam ali, o Minecraft vai ficar muito lotado, mas isso também não é verdade. Eu, pelo menos, quero o Minecraft, cara, cheio de vida e cheio de coisas pra fazer. E sem também perder boas ideias. E é por isso que sim, pessoal, eu assinei a petição. Pode ser que não dê em nada, cara, pode ser. Mas a gente tá tentando mudar alguma coisa. Que eu acho, pelo menos, tem mais 300 mil pessoas ali que precisa mudar. Eles não vão poder ignorar a gente pra sempre. Me fala aí, vocês estão a favor ou contra o MobVolt? Dá a tua opinião e quem ainda não assinou e quer assinar, tá bom, assina. O link vai tá aí e pode ser que faça diferença. Enfim, esse foi o vídeo. Será que alguém quer jogar Minecraft comigo, mano? Até a próxima e tchau!